Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mensagem do dia 3 de julho de 2014. És o último esteio que vem aguentando a segunda volta de Jesus. Dai-me vossa proteção, São Rafael, junto à minha família também, como este povo que vem nos ajudando e acreditando em meu trabalho. Amém. Um coração santo, ele já é livre de todas as ciladas do diabo. Ele jamais pode tirar a vida de uma pessoa que está a serviço do Senhor. Por isso, meus irmãos, não precisam ter medo de nada. Estamos sempre ao vosso lado, embora não vejam, mas estamos. Foi para isso que Deus nos criou, para sermos suas primícias. E hoje também estamos aguardando o momento de recolher as boas almas, junto com ele e sua e nossa mãe também, Maria, mulher bendita, rainha dos lares onde moram as famílias verdadeiramente cristãs. É por isso que agora cuidamos de cada um de vocês, porque o que vai acontecer, se esses que se dizem servidores de Jesus sacramentado soubessem, jamais fariam o que vêm fazendo, dando um desprezo tão grande no momento em que mais deveriam estar preparados para receberem Jesus. Como anjo da guarda, nada mais posso fazer por eles, por ver tanta falta de respeito dentro da igreja que foi deixada para Pedro I, e que agora está nas mãos deste pequeno varão. Mas não deixe de ser um líder, que faz toda a vontade de Jesus, nosso Pai e Redentor. Vejam o tamanho da grandeza deste pequeno homem para com Deus e sua Santa Mãe, que é nossa também, junto com São José, nosso querido irmão, que soube cuidar do menino Deus ao nascer. Neste assunto, meu irmão querido Pedro II, és a pessoa que mais vem se destacando dentre todos aqueles que um dia também já serviram o Senhor, quando na terra andavam, fazendo o que hoje vens fazendo, cuidar da casa de Deus, para que ninguém venha escandalizar diante de Jesus sacramentado. Pode-se ver claramente que cuidas para que ninguém venha trair Jesus, e isso é bom para um coração já consagrado santo. Pedro II, o último esteio que vem aguentando a segunda volta de Jesus, que já está chegando quase a hora. São Rafael e Pedro II. O que eu achei bonito nessa mensagem de São Rafael, é ele falando sobre o Pai, que nesse assunto, meu irmão, és a pessoa que mais vem se destacando dentre todos aqueles que um dia também serviram o Senhor, quando na terra andavam, fazendo o que hoje vens fazendo, cuidar da casa de Deus. Hoje em dia a gente conhece muitos mensageiros, muitas pessoas que dizem que viram Nossa Senhora, mas infelizmente não pedem o respeito na casa de Deus, não falam sobre as vestes. A aparição mais famosa da igreja, mais conhecida de Nossa Senhora de Fátima, e ali tudo foi mostrado, o respeito por Deus, dobrando os joelhos para adorar o Santíssimo, as videntes, os pequeninos todos de vestidinhos, a Jacinta, a Lúcia, o Francisco com sua calça, sempre rezando o Rosário, e pediam muito respeito por Deus. Então, o profeta, o meu pai, o nosso último profeta, Pedro II, se destaca por isso, porque ele pedia muito respeito na casa de Deus, muito respeito com as coisas sagradas. E foi lida uma mensagem estes dias, pelo José Roberto, eu ouvi, dia 29 de junho, que o pai pergunta para Nossa Senhora, qual é o grau, minha Santa Mãe, para a gente chegar a ser santo? E ela responde, não existe grau, existe sim muito respeito pelas coisas sagradas, e é por isso que ele é um grande santo, e todos os que obedecem o que ele pediu, se tornarão santos também, não existe grau, existe sim muito respeito pelas coisas sagradas, que a gente aprenda todos os dias a respeitar cada vez mais a Deus e as suas coisas, a sua igreja, seus santos, a sua vontade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto